A gente ta indo nidem brother Entirado ai mano Ta ai Rolando umas ondinhas mais ou menos Pra fazer um curso mais além Ou hoje ainda ou amanhã ou não sei Um quadriginho do nidem ai curtinho Praia irada Vamos ver a foca aqui Deixa ver Vamos ver Putz as pedras pra matar o cara mano Vamos ver 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 Vamos ver